Aqui as três formações em pista, aqui é a duas entradas de desempenho, Miguel Rocha e André Centeno e no banco, aliás, com a substituição de... Marilson, o senhor do Néa, 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 o senhor em chuva a бывает com o Florescio Prepara-se para as duas primeiras alterações deste encontro, e devemos ver quem são os primeiros a descansar nesta partida. A Vanabaugh Volvo e, na verdade, linda dívida que não temos a me de buscar que ainda há estrada e o poder é vuzilar! Estás com outra altura aproveitar aqui ao meu talento da formação muito importante para aprofundar-se da valuta de João Moisanto, que já está o terceiro do encontro. Música 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 Música